A Binance vai lançar mais dois tokens e como vocês sabem, todas as vezes que a gente tem lançamento na Binance eu passo aqui no meu canal sobre o token que vai ser lançado, informações importantes como tá participando de pré-venda ou até mesmo de launch pool pra que você possa estar ganhando alguns tokens antes do lançamento e hoje a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre como ganhar alguns tokens antes dele ser lançado e no dia do lançamento você pode estar vendendo ali no valor de mercado ou até mesmo estar segurando pra médio e longo prazo dependendo do projeto, tá bom? E ó, se você tá chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo meu nome é Luiz Santana, sou investidor e trader aí há mais de sete anos e nesse canal trago conteúdos como esse diariamente desde o lançamento na Binance, análise de mercado, análise de Bitcoin, notícia e conhecimento pra que você consiga surfar o próximo ciclo de alta, então se você não tá inscrito no canal se inscreve aí pra que você consiga tá pegando todos os dias os vídeos e as melhores oportunidades que trago aqui no meu canal diariamente de segunda a segunda, tá bom? E um detalhe muito importante eu ia fechar o meu grupo do Telegram ontem, como eu tinha falado no vídeo de ontem porém, como vai ter lançamento na Binance, eu preciso tá passando informações importantes eu preciso tá passando acompanhamento pra você, principalmente se você vai pegar pela primeira vez lançamento pra que você não caia em armadilha, pra que você não perca dinheiro em lançamento então eu gosto de tá sempre acompanhando ali, principalmente pras pessoas novas que estão começando no mercado agora então eu vou deixar o grupo do Telegram aberto se você tá começando no mercado agora, você precisa tá lá no grupo do Telegram e precisa tá acompanhando o canal, porque aqui trago tudo o que você precisa saber sobre o lançamento e principalmente lá no grupo do Telegram onde eu vou tirando as suas dúvidas junto com o pessoal que já tem mais tempo e já participou de diversos outros lançamentos junto comigo então se você não tá no grupo do Telegram, vou deixar na descrição enquanto esse lançamento estiver aberto aqui na Binance, eu vou deixar o grupo aberto e depois eu fecho o grupo, tá bom? então entra lá, porque depois o grupo vai ser fechado e vamos lá, vamos entender aqui como você faz pra tá ganhando alguns tokens antes dele ser lançado e um detalhe, tá? lá no final eu vou tá passando informação muito importante e você precisa ficar atento a isso, tá bom? não deixe de assistir até o final, porque o principal eu vou deixar pro final que são as informações de altíssima relevância principalmente pra você que quer participar do Launchpool e se você vai participar pela primeira vez você precisa entender que a gente tem duas plataformas aqui, tá? duas modalidades a primeira delas é o Launchpad onde você participa de uma pré-venda você ganha o direito de compra através da quantidade de BNB que você tem rodando em carteira spot e com esse direito de compra você compra uma determinada quantidade de tokens antes dele ser lançado no Launchpool é diferente você não compra, não é pré-venda você ganha você precisa fazer da seguinte forma se você tem tokens FD, USD você consegue colocar aqui nessa pool ou se você tem tokens TUSD você consegue tá participando dessa pool ou se você tem tokens BNB você consegue tá colocando seus BNBs nessa pool onde você vai ganhar mais tokens só que a gente tem dois lançamentos ou seja, a gente tem o lançamento do Cyber e o lançamento do SEI lá na frente eu vou tá fazendo um vídeo sobre os dois projetos mas antes eu preciso tá passando nesse vídeo sobre como participar do Launchpool, tá bom? é bem simples você seleciona qual das duas pools você quer participar se você quer participar das duas pools não tem problema você só divide ali o seu patrimônio entre as duas pools e é importante você saber que na pool de SEI vai ter 300 milhões de tokens que serão distribuídos nessa pool e na pool de Cyber vai ter 3 milhões então na pool de Cyber vai dar menos tokens do que na pool de SEI porém, a pool que vai dar mais tokens ou seja, a SEI, o token SEI que vai dar mais tokens vai valer bem menos do que o token Cyber então é importante você saber disso porque se você for dividir igualmente o seu patrimônio pra tá colocando aqui nas pools uma você vai ganhar menos outra você vai ganhar mais e é por esse motivo na pool de SEI vai ser distribuído 300 milhões e na pool de Cyber vai ser distribuído 3 milhões vai ser bem menos porém, quando for lançado o Cyber vai valer bem mais que o token SEI tá bom? pra participar é bem simples você seleciona por exemplo, você tem BNB parado em carteira você seleciona pool de BNB vai aparecer um botão aqui pra você participar e você coloca aqui as suas BNBs que você tem em carteira vai aparecer aqui onde tá iniciar a sessão não fiz login na conta ainda porém, ao logar na conta vai aparecer o botão aqui pra você depositar os seus BNBs um detalhe importante também é que você consegue tirar quando você quiser se por exemplo amanhã você quer tirar esses tokens você pode simplesmente vir aqui no mesmo botão e clicar em resgatar vai aparecer o botão de resgatar você resgata todos os seus tokens BNBs e ele vai pra sua carteira spot tá bom? então, você pode deixar ali por uma hora você se arrepende quer voltar de novo pra sua carteira spot você pode tirar a qualquer momento sem penalidade tá bom? então, sabendo disso você pode colocar aqui 100% dos seus BNBs colocar tudo aqui nessa pool de Cyber ou lá na pool de Sei mas você precisa saber o seguinte nas pools de BNB, por exemplo a gente vai ter uma determinada quantidade de tokens que serão distribuídos pra essa pool como por exemplo na pool de Cyber pool BNB tá bom? a gente vai ter 2.4 milhões de tokens que serão distribuídos pra essa pool na pool de TUSD a gente vai ter 450 mil e na pool de FDUSD a gente vai ter 150 mil apenas tá bom? então, essas pools aqui provavelmente vai pagar menos geralmente nas pools anteriores a gente viu que o TUSD tava pagando a mesma coisa que o BNB porque isso depende da quantidade de pessoas que estão participando se tem muitas pessoas participando da pool de BNB a quantidade vai ser distribuído pra mais pessoas e se tem poucas pessoas participando da pool de TUSD a quantidade que é pouca também vai ser distribuído por poucas pessoas ou seja vai pagar praticamente a mesma coisa tá? então compensa mais você participar da pool TUSD do que participar da pool BNB a não ser que você já tenha o BNB tá bom? então é importante você saber disso também e essa é uma das informações importantes principalmente pra você que já participou de Launchpool pra você que já participou de Launchpad e não sabe qual selecionar geralmente entre TUSD e BNB por mais que vai ser distribuído mais aqui em BNB geralmente a maioria das pessoas vai pra BNB e deixa a pool de TUSD de lado então essa quantidade que é pouca acaba sendo distribuído pra poucas pessoas também que no final das contas acaba sendo ou acaba tendo a mesma distribuição ali no final das contas tá bom? já pool de FDUSD a gente vai ter uma quantidade bem inferior então na minha opinião talvez não compense nunca participei de pool utilizando esse token vou analisar e vou ver a quantidade que vai estar distribuindo nesse token aqui em FDUSD e vou estar publicando lá no grupo do Telegram se compensa ou não participar dessa pool aqui tá bom? então essa pool de FDUSD a gente vai deixar de lado por enquanto a gente vai falar só de TUSD e BNB e a pool de FDUSD eu vou estar passando lá no grupo do Telegram pra você que quer saber se compensa ou não participar dessa pool aqui que tá pagando menos porém vai entrar menos pessoas nessa pool combinado? voltando aqui pra outra pool a pool de SEI vai ser basicamente a mesma coisa não muda nada tá pessoal? são as mesmas características só muda o token e a quantidade que vai ser distribuído como eu tinha falado antes na pool de SEI vai ser 300 milhões de tokens distribuídos pra todas essas pessoas que estão participando dessa pool ou seja você vai ganhar mais tokens na pool de SEI porém esses tokens vai valer bem menos tá bom? então você precisa ficar atento a isso também e daí você define qual dessas você quer participar vindo aqui sobre o projeto depois eu vou fazer um vídeo mais completo falando sobre o projeto a gente tem aqui mais informações tem dentro da própria Binance um relatório sobre o que é os dois projetos o SEI é uma blockchain camada ON tá? e o token CyberConnect vai ser uma rede social voltada a Web3 depois vou fazer um vídeo falando sobre esses dois projetos porém a princípio você precisa saber disso o CyberConnect vai ser uma mídia social voltada a Web3 não sei se isso vai pegar de início muita gente vai querer participar tá? e depois eu preciso ver preciso analisar sobre isso e preciso analisar também sobre o token SEI ou sobre o projeto SEI e sobre a sua blockchain se de fato vai ser algo mais efetivo ou se o que estão prometendo aqui é mais uma promessa como todas as outras blockchains como TPS alto taxa de gás mais baixa isso já é padrão de todos os outros tokens de blockchain tá bom? então depois eu vou estar fazendo uma análise mais completa pra estar trazendo um vídeo aqui pra vocês mas a princípio pra que você possa estar participando aí da launch pool você precisa entender esses seguintes aspectos e o mais importante de tudo o vídeo aqui não é só pra te ensinar a participar o vídeo aqui é pra te trazer um alerta muito importante principalmente pra você que vai participar pela primeira vez e que vai se sentir eufórico vai ter interesse em participar desse projeto porque você vai ganhar os tokens os tokens são ganhados você vai ganhar vai cair na sua conta e você vai poder vender só que a primeira informação que você precisa saber é que você não vai ganhar muita coisa e você não vai fazer 10, 20, 30, 50% de lucro participando de launch pool você vai ganhar uma quantidade relativamente baixa você consegue vender esses tokens ali no dia do lançamento ou trocar por BNB se você não conseguir vender tá bom? mas não é uma quantidade tão expressiva há uns dois anos atrás a gente conseguia fazer muito dinheiro com launch pool na Binance porém como tá muito propagado muita gente tá participando então você não vai conseguir fazer tanto dinheiro e a quantidade de dinheiro que você ganha é mediante a quantidade de tokens que você coloca na launch pool ou seja se você coloca muitos BNBs aqui na launch pool você vai ganhar muitos tokens se você coloca pouco automaticamente você vai ganhar pouco também tá bom? então você precisa saber desse detalhe aí e o segundo e mais importante é que você não pode tá? não é nem que dá ou não dá você não pode jamais comprar BNB pra participar de launch pool ou de launch pad há dois anos atrás compensava dois, três anos atrás a gente comprava BNB a 60 dólares 80 dólares colocava em launch pool o BNB subia 50, 60% a gente ganhava no BNB ganhava no launch pool ganhava no lançamento do token porque a gente comprava baratinho o token explodia mil, dois mil por cento a gente vendia fazendo um lucro absurdo como a gente ganhou mil e quatrocentos por cento no lançamento da Alice em apenas 40 minutos mas hoje hoje em dia não compensa mais você comprar BNB pra participar de launch pool porque o BNB tá caro a gente tá em um momento de mercado onde a gente não tem períodos de grandes valorizações ou seja se o BNB subir 3, 4% hoje amanhã ele pode cair 5, 10% então se você comprar BNB pra participar da launch pool pode acontecer que hoje o BNB sobe 2, 3% amanhã o BNB cai 10% você vai ganhar uma quantidade relativamente baixa te dando ali 2, 3% do valor total que você colocou em BNB ou seja você ganhou 3% o BNB desvalorizou 10% você tá com déficit de 7% você tá perdendo mesmo participando do launch pool então isso daqui é pra quem já tem BNB e quer participar não quer deixar os BNBs parados vai ganhar um dinheiro extra um dinheiro a mais sem fazer praticamente nada ou pra você que tem BUSD pra você que tem USDT você pode trocar por TUSD que é uma stable coin e você coloca nessa pool sem sofrer a flutuação do mercado porque você vai ter um stable coin tá bom então você não corre tantos riscos então se você tá pensando em comprar BNB pra participar desse launch pool não compre troque ali as suas stable coins por TUSD e coloca em TUSD porque você não corre a flutuação do mercado corre o risco da flutuação do mercado combinado então muito cuidado com isso daí também tá bom e por hoje é só amanhã eu tô de volta pra trazer um vídeo mais completo sobre os dois projetos e vou deixar na descrição o link pro meu grupo do Telegram entra lá e se você tá começando agora no mercado são os seus primeiros lançamentos por lá eu passo mais detalhes sobre tudo que tá acontecendo aqui com esse lançamento e no dia que for lançado eu vou tá passando lá se eu tô participando tô comprando no lançamento ou não tá bom vou ficando por aqui te vejo lá no próximo vídeo e lá no grupo do Telegram também foi